Sejam bem-vindos ao Marketing de Relacionamento. Não interessa hoje mais quem você conhece, mas sim quem conhece vocês. Eu vou falar uma frase agora, vocês falam o ó. Principalmente Barack Obama. Só tem um detalhe, ele não me conhece. A grande sacada é você ser lembrado. Quer ver só, quais são os ramos de trabalho que vocês trabalham aqui? Vai falando. Loguilhária? Ótimo. Vamos diga-se. Ótimo. Auto-móveis, concessão grande. Com seguro. Esfaixante. Ótimo. Tal, o seu amigo está dentro. Alguém está no início do meu. Com academia. Calçados e assim vai. Já dá para montar na casa e na blague. Na verdade, quando alguém falar em academia, esfaixante, em ótica, imobiliária, em banco, a primeira pessoa a ser lembrada está sendo você.